E aí galera, beleza? Sou o Cenouros, editor de São Paulo, aqui da Escola Queda Livre Sabadão de sol aí, machau maluco do Danilo E aí Danilão, beleza? Como você tá? Fala aí, fala aí O Brasil perdeu de 7x1, vou me jogar hoje Só de raiva? Só de raiva, só Que puta que pariu Vamos ver se pelo menos o da Holanda ganha hoje, né? Vai ganhar nada, acho que eu sei disso Vai perder da Holanda e vai tomar, a Argentina vai ser campeã aqui Vamos dar risada, ó Vamos ser 40 segundos de cada livre, 200 minutos por hora Tá preparado pra danar linda? Vamos no jogo, vamos esperar ela terminar aqui, ó Você vai fazer o treinamento Quem veio com você aí? Tá sozinha? Vem a Tânia, minha namorada Cadê a Tânia? Chama ela aqui pra nós Cadê ela? Cadê ela? Dania! Vem cá, Tânia! Vem cá, Tânia! E aí, só vem acompanhar o Danilo? Só! Não vai saltar? Não, só torcei por ele Ó, vou te contar, fala pra ele Você que tá certo, esse negócio é um perigo Deixa só ele dar essa barca furada Vem cá, deita no carrinho Barriga aqui, cabeça aqui na frente Ó, mão no equipamento Quando tiver essa saída, cabeça pra cima Demante o queixo Isso aí Saiu do avião, perfeito Mantenha a perna dobrada, o salto inteiro Olhando sempre pra frente Batindo o seu ovo, traz o braço Ó, dá risada E o que o cheque é dali Tá fácil ou não? Tá fácil Eu quero ver sua coragem na porta do avião Pode levantar Vamos lá, galera É, é isso aí Ok, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tchau 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 Diz aí como é que foi essa parada Cara, muito louco Muito 10 Vou voltar mais vezes Na porta do avião, deu medo ou foi tranquilo? Foi tranquilo Tá bom, deu de bola Parabéns Valeu Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.